Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear... Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde está sendo homenageado, mais do que uma homenagem, um reconhecimento a Sandro Roberto Giannastasio e o proponente é o Moisés Robosa. O grande destaque aqui é o Porto Seco, através do Jackson Castro. Uma mensagem para o Sandro. Muito sucesso, muito... O nosso abraço do Centro Empresarial Porto Seco ao Sandro, que é um apoiador da nossa causa e do nosso complexo também. Felicidades. Vida longa ao Porto Seco. Vida longa ao Porto Seco. Que é o nosso comendador agora de Porto Alegre, Sandro Giannastasio. Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo Esperando o Grenal Passe a... E aí A CIDADE NO BRASIL